Bom dia, boa tarde, boa noite, povorel! Pra quem ainda não viu minha transformação, não conhece o meu segundo canal, o link tá no box desse vídeo para ver como eu fiquei cuiva, vermelho, sei lá, tem seis cores aqui nesse cabelo Não sei nem que cor que tá hoje aqui, é depender da luz, então vai lá ver tudo Porque o assunto não é cabelo, é só uma propaganda mesmo, uma divulgaçãozinha básica Então bora ajudar a leitora, mesmo esquema de sempre Eu dou a minha opinião, vocês dão a de vocês e a leitora aí toma as conclusões que ela quiser Estou convivendo com um homem há dez meses, porém estou vivendo um relacionamento que não me traz segurança Às vezes sinto que não tenho importância nenhuma para meu marido Cara, dez meses já tá sentindo sem importância Pelo menos tá casado há dez meses, né? O negócio já começou lascado Na nossa relação é assim, só tem beijo se eu o beijar Só tem, por um fado, se eu procurar Se eu ficar três dias sem me aproximar do meu marido para dar um beijo, ele não tá nem aí Passa a noite toda de costas para mim, como se eu não existisse na cama Quando brigamos, só eu tenho que procurar para conversar Caso contrário, ficamos brigados por dias Parece que minha vida não importa a ele Às vezes conto algo que me aconteceu, ele nem sequer comenta o assunto Trata na maior indiferença, é o famoso caguei para minha esposa Apesar dele dizer que me ama com palavras, muito fácil, né? Não sinto isso nas atitudes Ele não faz nada para me agradar Sabe aquelas atitudes simples que faz com que a gente se sinta lembrada, amada, importante para a pessoa? Pois é, nunca tive Nunca me surpreende com algo para demonstrar que você lembrou de mim No aniversário dele eu dei um presente, senti que a minha atitude não foi valorizada Que ele jogou o presente no canto, nunca mais pegou Sou independente financeiramente dele, sou uma boa esposa Aí já começa, né? Já começa, ó gente, presta atenção nisso Sou independente financeiramente dele, sou uma boa esposa Faço de tudo por ele, por nós, ajudo nas despesas de casa, até mais do que deveria Eu não sei o que fazer No início eu sempre cobrava por atenção, sempre falando a importância de cuidar da relação Agora eu tomei uma decisão de não cobrar mais nada Mas eu sei que o barco vai afundar Mas não quero viver em relacionamento onde só eu tenho que me preocupar, só eu ceder Eu quero que ele demonstre interesse, mas sem eu ter que cobrar Porém não sei se ele será capaz disso Só tenho medo da coisa piorar e eu me arrepender depois Cara, eu acho engraçado como que a gente sabe das coisas Mas a gente gosta de fingir que não sabe das coisas porque a gente tá com medo de tomar uma providência É óbvio que ninguém quer terminar casamento 10 meses ainda tá de boa, né? Quem tá com 10, 20 anos eu imagino que deve ser pior ainda Então assim, já pega o primeiro ponto bom, amiga Pelo menos são só 10 meses É um ponto horrível do cara já tá assim com só 10 meses Mas é um ponto ótimo porque, cara, só são 10 meses Só que ao mesmo tempo, não só mulheres, mas eu acho que homens também A gente sabe quando a gente tá insistindo numa coisa que não dá mais certo, né? É A gente sabe, né? Que tá catucando o negócio, tá só forçando, pressionando o outro, né? Pois é, se ela não quer se arrepender, é só ela falar isso que ela falou aqui pra ele E se ele cagar, pronto, ela já fez a parte dela É, mas pelo que eu entendi, você já cobrou um monte, já deu direta, já deu indireta E você meio que largou, mas na verdade você não largou Porque você veio me pedir conselho pra como fazer pra ele vir atrás de você Só que assim, quando a pessoa não tem atração por você e a pessoa não quer Porque assim, não vou dizer que ele não tem Mas assim, miga, você sabe, não tem, sabe? Não tem o que, sabe? Você pode contratar conselho, você pode contratar tudo Mas gente, todo mundo sabe disso, você sabe disso Porque provavelmente não foi só ele que você encontrou na vida Nem que seja só pra beijar na boca Atração é uma coisa, ou você tem, ou você não tem É muito difícil você adquirir Eu sei que tem gente que fala Ah, mas vai que eu amo fulano de tal com o passar do tempo Vai que, sei lá, brota um tesão do nada A gente sabe que não brota, sabe? A tendência das coisas, infelizmente, é cair, entendeu? Ah, Luísa, mas então você tá sendo negativa Você tá falando que casamento nenhum tem solução Então, né, pra quem que a gente procura terapia A gente procura as coisas Existe sim solução Mas com vários poréns Primeiro, sem ficar cobrando Coisa que você já tá fazendo Você pode cobrar vez ou outra Não é que existe um problema em você cobrar Mas existe um problema em você, no fundo, saber que ele não quer E você cobrar uma coisa que você sabe que ele não quer E tem coisas que a gente pode sim cobrar Porque, sei lá, é da casa Que nem falar Tiago, ajuda a lavar a louça, não sei o que Que são coisas que ele não quer Mas são coisas da casa Então a gente precisa fazer isso Outra coisa é você cobrar que uma pessoa tenha, sei lá Preocupação de verdade, assim, tipo, com você Pode mudar isso? Pode Mas provavelmente vai mudar quando você mudar o teu jeito E esse é um dos maiores desafios Porque geralmente as pessoas não querem mudar quem elas são Então a gente fica naquele cargo de pedinte, sabe? Tipo Ai, olha pra mim Faça alguma coisa por mim Ai, eu te dei um presente Você não se importa Eu te ajudo muito Eu faço tudo por você Sendo que às vezes isso te faz ser mais desvalorizada ainda, entende? Porque esse negócio que as mulheres, elas têm mania De se auto-elogiarem, né? Ai, eu faço tudo Eu ajudo em tudo Eu dou tudo por ele Eu sou incrível Eu sou perfeita Às vezes é isso que faz, às vezes, a pessoa não ter atração por você também, sabe? Eu acho que a gente nunca pode fazer tudo Tudo por alguém Então a primeira coisa que você tem que ver é Será que você realmente tem que fazer tudo por ele? Tudo pelo relacionamento? Será até que ponto que isso realmente é uma coisa boa? Que nem você tá pensando que é Porque se tiver uma chance É uma opinião pessoal Por favor, eu dei a opinião de vocês também De você reverter isso É deixando ele pra segundo plano Sabe? Tipo, e deixando de verdade Sabe? E deixando não é porque Ai, então você tá falando que a mulher tem que deixar a mulher pra segundo plano? Não, mas a partir do momento que ele está te deixando pra segundo plano Não é uma questão de dar o troco É questão de você parar Você olhar pra você e pensar Tipo, meu, esse cara tá ferrando com a minha autoestima Porque com certeza Ele tá ferrando com a tua autoestima Então vou parar Vou pensar um pouco em mim Vou fazer minhas coisas ainda Aqueles clichês de Ah, faço um curso Que é um clichê do caramba É, mas ajuda pra caramba Fazer coisas que você já tava querendo fazer Sair com teus amigos E muito importante Não fique esperando que ele vai atrás de você Porque você tá fazendo isso Ou que ele vai te ligar Ah, cadê você? Por que você tá fazendo isso? Não Você vai fazer para você poder respirar E pensar Inclusive, talvez, principalmente Se ele é o cara pra você Aí nisso, minha amiga De duas numa Quando você recuperar a tua autoestima Ou você vai dar um chute na bunda dele Você vai pensar Meu, caramba Como que eu aguentei um cara assim Com só dez meses de relacionamento Ou ele vai ver que você é uma nova mulher E você tem que ser uma nova mulher de verdade E não fingir pra que ele te procure Aí sim, sendo uma nova mulher Talvez seja uma nova chance Do cara gostar de você Afinal de contas Vai ser uma pessoa com muito mais autoestima Uma pessoa muito mais forte É claro que ninguém tem autoestima o tempo inteiro Ninguém é forte o tempo inteiro Mas quando você se preocupa em agradar demais Você também gera muita expectativa E quando você tem muita expectativa Você também cobra muito do outro E você cobrando muito do outro Você pode acabar minando uma coisa que já tá minada Então tenta focar um pouco mais nas cobranças Pra você mesma No que você tá devendo pra você E não pro teu relacionamento Pra depois você pensar Quem sabe aí Em que que você vai fazer em relação ao teu relacionamento Acho que Às vezes a gente tem que fazer o caminho inverso É isso? É isso mesmo Então é isso Espero ter ajudado De verdade Eu sei que às vezes o que a gente fala Não é o que vocês querem ouvir, né? Às vezes o que a gente quer ouvir É um monte de joguinho Tipo, ah, ignora Ah, não sei o que Mas isso não leva a nada Então é melhor, né? É melhor tentar fazer o que eu disse Pelo menos na minha opinião Um beijo Deixa like aí E mandem pros amigos E pras amigas Que vocês acham que tá precisando Dessas palavras hoje Tchau